Bom, quero falar agora sobre o Wagner Leonardo, que tivemos algumas especulações, até deixei aqui para vocês, sobre a chance dele jogar no Flamengo, né, não vi nenhum portal repercutindo sobre isso, falando uma fonte que, ah, o atleta segue na pauta do clube, ou algo nesse sentido, foram muito mais sugestões de torcedores do Flamengo, e, podemos dizer assim, até o medo da torcida do Vitória, de perder o atleta somente para o ano que vem, até porque, vá lembrar, o mercado brasileiro está fechado nesse momento, né, então poderia ser uma alternativa a partir do próximo ano. Bom, o Wagner Leonardo, que ele tinha jogado poucos jogos e já teve essa sua renovação de contrato, onde o Vitória renovou o seu vínculo até o final de 2025, então essa questão dele sair de graça, ou sair agora, não teria a menor chance, o pior do cenário seria no início do ano que vem, quem sabe se não aparecer uma proposta muito alta, seja do Flamengo, seja do futebol português, do Porto, onde ele já foi especulado, aí sim possa ter um acordo. 24 anos de idade, nesse ano o zagueiro artilheiro, né, já tem aí 25 jogos com 4 gols marcados, ele que tem também 1,86m de altura e é canhoto, né, então vem de uma sequência muito boa realmente pelo Vitória. Vale lembrar que nos últimos anos ele, todo mundo enxergava o Wagner Leonardo com muito potencial, mas nunca teve espaço, por exemplo, quando ele surge aqui no Santos, ó, nunca teve uma sequência muito grande, no máximo ali de 16, 17 jogos pela equipe, entre 2019 e 2020, jogando profissionalmente, foram só 17 jogos, aí ele foi muito bem no Náutico em 2021, com início muito bem na Série B. Foi parecido com o que o Vitória fez, uma arrancada muito boa e ele estava de empréstimo pelo Santos, aí jogou 16 jogos, 2 gols e retornou para o Santos, onde terminou o ano com 23 jogos, começa bem e depois acaba ficando somente no banco de reservas. Ano passado foi emprestado ao Fortaleza, não jogou pelo time do Fortaleza, foi emprestado ao Cruzeiro na Série B, só jogou 6 vezes e 1 gol, mas eu sou torcedor do Cruzeiro, né, acompanhei de perto o Wagner Leonardo na temporada passada. A grande questão foi que ele, pelo menos, ele não jogou como titular, porque eu vi que ele sofreu muito com lesões, né, em momentos cruciais, mas todo mundo enxergava ele como um grande jogador. Foi para o Portimonense lá de Portugal, uma partida até ter esse empréstimo ao Vitória, só corrigindo o contrato dele até dia 25, ó, até final de julho de 2025, tá, então tem um pouco mais de 2 anos de duração, eu se fosse o Vitória, início do ano que vem, até renovaria o seu contrato de novo, aumentaria o salário, para não ter risco de perder-lo, mas certamente para liberá-lo hoje, não sei o valor de mercado exato, o site Transdemarket mostra só 4 milhões de reais, tenho certeza que seria pelo menos 15, 16 milhões de reais, caso ele termine a Série B bem e jogue uma Série A, com certeza valeria isso, ainda mais para o Flamengo, né, que com certeza tem uma condição financeira boa. E você aceitaria quanto no Wagner Leonardo, lembrando que ele só pode sair a partir do próximo ano. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então eu recado para vocês da VBET, que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito, é, vindo pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, então você mais do que dobra o seu primeiro depósito, a partir então de 15 reais, você já pode ter o seu saldo dobrado, né, então excelente promoção para vocês, só para você ter uma ideia, se você tiver aí 100 reais para começar a apostar e você ver, pô, eu quero aumentar esse valor aqui e tudo mais, você pode começar lá na VBET, que o que eu gosto é esse aqui, você deposita e já vai ter 225 reais para começar a apostar, então já vai estar com uma banca muito maior e até mesmo para você fazer um gerenciamento aí com mais calma e tudo mais, e futuramente você seguir nas regras lá da VBET, você pode sacar esse seu saldo, né, que é melhor você já começar com 200, 225 do que com seus 100 reais que teria sem bônus, né, no primeiro depósito. Então o link da VBET vai estar tanto aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, corre lá e não perca tempo. E para terminar aqui temos também um nome que eu já trouxe várias vezes no canal, que é a respeito do Elkson, né, ele que é um atacante de 34 anos, que atualmente está lá no Shendu Honshi, acho que é essa a pronúncia do time, na segunda divisão do futebol chinês, 21 partidas e 5 gols, tem jogado até com uma certa frequência, já no Marca tem um bom tempo, ele está aí nesses 5 gols, tem desde, acho que quando ele tinha 15 ou 16 partidas, e ano passado voltou ao Brasil, se o Vitória estivesse numa Série B ou numa Série A, certamente poderia ter voltado para o Leão, onde ele jogou então a Série B pelo Grêmio, 5 gols só em 24 jogos, números bem ruins, parecidos com o que ele tem nessa temporada no futebol chinês, o contrato dele lá na China vai até o final do ano, só que lá com certeza não tem as mesmas exigências, né, ele marcando aí 7 gols no ano, certamente pode ter o seu vínculo prorrogado, e ele que é chinês, não deve ocupar a vaga de estrangeiro no futebol chinês, então deve ter um salário bem considerável até hoje, não que ele precise, né, o cara jogou aí no Guanzu FC por mais do que 6 anos no SPG, por mais de 5, então acho que a questão financeira dele já deve estar muito bem resolvida, e me desce, né, que tinha temporadas que ele marcava 20, 15 gols, 25 participações em uma só temporada, então certamente deve ser que ganhou bastante dinheiro nessa época pelo Guanzu. Ele jogou aí pelo Vitória, então, durante 3 anos, destaque para 2010, onde ele marcou 9 gols em 64 jogos, aí começa 2011 arrasando, né, 7 gols em 21 partidas, e se muda para o Botafogo, naquela campanha boa do Botafogo entre 2021 e 2022, num curto passagem de 1 ano e meio pelo Fogão, ele jogou mais de 90 jogos e marcou, nesse período, 26 gols, né, então ele foi para o Guanzu lá em 2013, no auge da sua carreira, 2013, ó, 32 gols em 39 jogos na China, 2014, 35 gols em 42 partidas, tenho certeza que ele era um dos reis, né, lá do futebol chinês, enfim, se aceitaria o Epson de volta, eu acho que seria um nome bem interessante, ele que está experiente, mas 34 anos já não é tão reta final de carreira assim, quero que você chegue aqui. Bom, quero falar também sobre o Ian Souto, atleta que está emprestado pelo Goiás até o final da Série B, e vive um momento muito bom, né, meu irmão aqui, o Guilherme, ele já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre o jogador, e, assim, ele não tem um contrato tão longo assim com o Goiás, onde vai até o final do próximo ano, e justamente por conta disso, eu acho difícil de pensar numa manutenção do Vitória, ao menos que tenha uma boa compensação financeira. Por quê? O zagueiro de apenas 21 anos de idade jogou até aqui só 9 jogos pelo Vitória, né, até parece que tem mais tempo, só que realmente os últimos compromissos, muito bom, no caso aí, não jogou contra o Atlético Goianiense, ficou no banco, jogou como titular na Vitória contra o Ceará no último dia 13, também jogou contra o Londrina naquela derrota, Vitória contra o ABC, então ele, é empate, né, Vitória contra o ABC, jogou 45 minutos, então tem revezado essa função de alguma sequência de 4, 5, 6 partidas como titular, outra ele sai do banco e joga alguns minutos, ou é substituído no primeiro tempo, e, no caso, o último compromisso contra o Atlético não jogou, ficou apenas no banco de reservas, algo que eu não acho que deva mudar muito, tá, ele deve continuar, sim, tendo um papel importante na equipe, e caso o Vitória queira ficar com ele para o próximo ano, não acho que deva ser uma situação fácil, porque o Goiás, certamente, ele jogando bem dessa forma, vai querer a sua permanência para o próximo ano, pelo menos para o início do Campeonato Goiano, até porque o Goiás pode perder, né, algumas das suas peças, como, por exemplo, o Lucas Alter, que vive uma fase muito boa e pertence ao Atlético Paranaense, até parece uma situação parecida, né, com um jogador que, o Ian Solta é dele, mas está emprestado para o Vitória, que vai perder o atleta, e é um jogador, então, que chegou na reta final do ano passado, e jogou pelo Goiás final do ano passado, e início desse ano, apenas 20 jogos, um gol marcado, estava aí, por último, então, no Floresta e no Boston City, que, com certeza, né, deu um salto aí na sua carreira, e agora vive uma fase muito boa pelo Leão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Camisa 3, se daqui para o final do ano ele tem que continuar, ou se, por exemplo, se tiver uma opção de compra, né, no seu contrato, se seria uma alternativa viável para a sua permanência ou não, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL